Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Pleiadianos, aos novos inscritos e a vocês também que nos acompanham o canal desde o início. Hoje nós temos uma mensagem do Conselho Arcturiano da 9ª dimensão canalizada por Daniel Skreton em 25 de agosto de 2021. Agradecemos também a todos os que conhecem nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 55 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações de nossa associação SOS Felinos estarão fixadas no primeiro comentário abaixo deste vídeo, que vocês possam conhecer este lindo projeto e estar nos auxiliando a resgatar essas vidas. Quando o que você deseja não está se manifestando. Saudações! Nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectarmos com todos vocês. Estamos atualizando nossas várias filosofias sobre a existência a cada momento, porque sabemos que sempre que sentimos que temos tudo planejado, um dia descobriremos que não temos. E assim, nunca nos apegamos a nada, porque foi provado que erramos em tantas suposições que fizemos no passado. E agora, estamos prontos para embarcarmos em mais novas missões com todos vocês, à medida que descobrem que vocês precisam saber sobre a existência conosco e, às vezes, através de nós. de nós. Mas sempre estaremos procurando dar a você mais de nossas filosofias mais recentes, porque podemos ver o quadro geral de nossa posição elevada na nona dimensão e essa visão mais ampla pode ajudá-lo de muitas maneiras. Por exemplo, quando algo não está acontecendo que você realmente deseja que aconteça e que realmente deseja que aconteça agora, pare e pergunte a si mesmo, como isso pode estar me servindo? O que mais eu poderia acrescentar a esta criação enquanto estou esperando e como posso crescer a partir disso? na verdade, foram três perguntas, mas essa é a ideia, virar o jogo, em vez de pensar no que você está fazendo de errado, onde você está bloqueado, quem está impedindo que isso aconteça, procure os pontos positivos, porque eles estão aí. Você está crescendo exponencialmente a cada dia que passa, porque está acordado e porque está disposto a fazer o árduo trabalho de autoexame, procurando onde pode melhorar e o que mais pode deixar para aliviar a sua carga. Você tem permissão para ter desejos e viver uma vida de alegria, mas também precisa reconhecer que, em última análise, tudo se refere à sua expansão e evolução. E, então, quando você não está conseguindo algo que deseja, no momento em que deseja que aconteça, essa sempre será uma oportunidade para você crescer. Abandonar seus apegos permite que você esteja mais presente no momento. E, quando estiver mais presente no momento, poderá aproveitar o momento em que está. E, quando não está pensando no tempo, torna-se atemporal. E, quando você se torna atemporal, você nem mesmo percebe quanto tempo está demorando para o que você quer chegar até você. E, também, reconheça que, depois de criar algo, você o experimentará. Viva sabendo disso. E você pode tirar a ansiedade e o medo, porque eles só existem quando você não tem certeza de que a sua criação virá a você. Sempre virá a fruição. Portanto, lembre-se de que vocês são seres criadores, que estão aí para terem experiências. E tudo isso promove a expansão da fonte de energia. E é por isso que nada lhes é negado. Saber disso deve lhes trazer um pouco de paz, consolo e entusiasmo pelo que está por vir. Nós somos o Conselho Arquituriano e foi um prazer nos conectarmos com você. Por Daniel Scraton Você conhece a Associação SOS Felinos? Este é um trabalho no qual cuidamos de 40 gatinhos que foram resgatados da rua, onde estamos dando um lar, alimentos, carinho, paz e abrigo. Contamos com a sua ajuda, com doações de ração, areia higiênica, entre tantos outros meios para continuarmos com este trabalho. Se você quiser nos ajudar, estaremos colocando todas as informações sobre a Associação do primeiro comentário abaixo deste vídeo. A Associação SOS Felinos, juntos, para dar muito amor, carinho aos nossos gatinhos.